Então vamos lá, vamos aqui colocar só uma função chamada cliente, mais ou menos a mesma coisa dessa que nós temos aqui em client page Vamos pegar ela e vamos aplicar aqui também em add client, então ele vai ter que voltar, vamos trocar aqui para cliente apenas E vamos aqui criar também o holder, que poderia ser qualquer nome que vem da classe holder, aí sim a classe tem que ter o mesmo nome já existente Então clique, ele vai importar ela lá em cima e a coisa toda vai funcionar, aqui lembrando que ele vai para clientes, que é o nome da rota Ok? Então ele vai retornar para ela aí, o que mais que nós vamos precisar? Daqui a pouco eu testo lá, mas antes vamos criar aqui dentro do conteúdo dela Ela tem um ion content e eu vou colocar um padding para poder suavizar um pouquinho ele e afastar o conteúdo das bordas e da parte superior Vou aqui na documentação, vou buscar aqui em formulários, ion, ion, ion form, aliás é ion input Ele não tem ion form, ion input que são os campos realmente aí de formulário, aqui ó, está aqui Vamos pegar eles aqui, nesses campos de formulário nós temos nome, é só três, nome, e-mail e telefone Aqui nós temos até campo do tipo tel, que é o type que ele possui aí para que nós possamos utilizar Aqui em users ele vai ter os exemplos, então vamos pegar aqui primeiro esse, eu gosto mesmo de utilizar esse aqui ó, do floaty Esse aqui ó, eu curto utilizar ele, vou pegar esse aí um item e vamos colocar ele aqui Ele vem aqui com nome, por exemplo, nome, quando eu clicar ele vai me permitir digitar aqui abaixo, tá? Vamos ter aqui além dele, o telefone e o e-mail, né? Que foram os três campos que eu acabei colocando lá Telefone e o e-mail, aqui eu posso até colocar o type Como tel Vamos salvar e bora aqui visualizar como que ele vai apresentar, né? Então nós temos aqui a página de cliente Que poderia se chamar adicionar cliente, ó, com três campos fotógrafos, né? Então quando eu clicar ele recolhe e eu consigo digitar a informação, tá? Sai o telefone e aqui nós temos o campo do e-mail Beleza? Ah, ficou faltando o input, né? Que é o botão para salvar Deixa eu só ver aqui o botão de voltar Maravilha O botão para salvar, vamos colocar ele aqui embaixo Vai, vai, vai ser um button mesmo, não vai fazer muita diferença não Você vai ter as classes lá também de botões Se você precisar de olhar alguma informação lá, pode pegar, tá? Por exemplo, aqui vai ter a cor, pode até deixar esse primary aí mesmo Vamos colocar um expand Para ele expandir ele em tela toda, né? Na tela toda, vamos deixar um bloco E vamos colocar também o evento dele, que é o click Aí esse evento vai chamar uma função que eu vou colocar aqui, ó Cadastrar Vamos só colocar cadastrar Que aí depois a coisa, se você tiver várias Várias páginas, várias telas, fica dinâmico, tá? Você copia de uma para a outra E aí você não tem que ficar trocando cliente, produto, etc, etc, etc Então fica muito melhor você utilizar aqui um nome genérico para poder trabalhar Então aqui vai ter que ter essa função, né? Por enquanto eu vou só salvar, já ele atualiza aqui no meu browser E aí nós vamos poder ver Para criar a função, vamos lá para o add cliente page.ts Aqui nele que nós vamos ter que fazer Então aqui nós vamos ter a função de cadastrar Cadastrar, né? Por enquanto eu não vou colocar isso aqui para ela Vamos deixar ela vazia e vamos ver aqui como que vai ficar Clicar no novo Ele vai chamar aqui então A página para adicionar os clientes Ele estava carregando, ó Que isso, acabei copiando o botão mesmo Esqueci de alterar as referências, né? Aqui não tem ícone, aqui é só um texto Cadastrar ou salvar Vamos colocar salvar Porque depois se eu quiser utilizar a mesma página para o editar Aqui fica uma coisa menos genérica Então fica aí, ó Salvar Se você quiser ele de uma outra cor verde, etc Tem várias lá, tá? Você pode trocar aqui São aquelas cores do bootstrap Tem SUS, DANGER É... Tem várias outras aqui Se você for na documentação dos botões Ele vai mostrar também para você quais tem lá Então vou deixar só esses três campos Que são os campos que nós temos na base de dados E aí E aí Obrigado.